E aí galera Beleza Júlio da 160 aqui falando de novo Quem não é inscrito aí se inscreve Ativa o sininho pra ver notificações novas E é isso Galera, eu indo ali pro Pra postar, né Tô Travando ali Travando Gostar como é lá Entendeu? Hoje tá tranquilo a noite, né? Hoje tá bom pra o cara Descontrair um pouco, relaxar, né? Tô Tô Vamos lá. E também os parceiros lá também, porque eu estou com um bom tempo que eu não vou na estalhada. Estava com uns 4 meses que eu não vou lá. E essa música não sai da cabeça da gente. O cachorro chorando. É engraçado eu vir lá dormindo lá dançando e o cachorro também dançando lá. E só essa música aí sai da cabeça. Bom, aí voltando ao assunto. Tomara que hoje não tenha polícia. Porque se tiver polícia lá, aí é rosto. Tchau, tchau. 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 Fora! E aí galera, também sorvejou Os caras ali dando um grau também Pois tá, o clima é mais ou menos, né? Frio Não chegando a estalhado já Um monte de gente aí ainda Chegar ainda foram os caras do grau, mas... Ui, Frio, tá, tô... Hoje tá frio Ainda tô com dois caras ganhando Espera um pouquinho Ui, Frio... Não chega nada na estalhado Não chega nada na estalhado Ui, Frio... Frio... E aí, os caras chegarem Chegamos aí, galera Até agora os caras não chegaram ainda Só tem um caralho na frente Agora não chegou Vai lá Uma hora depois E aí, ó... 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 Vamos lá. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 E é isso galera Aqui em Teresina Hoje não teve Tanto movimento Mas Na próxima quinta-feira vai ter mais gente Acho que é porque o pessoal está viajando E está meio fraca Tadá Só nos 50 Isso é isso, vai dar certo Isso é isso galera Nobio está prendendo um pouquinho E aí... Aí pina, né? E aí... Os caras aí, mano... E aí... 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 Não esquece do meu canal e se inscreve... Ativa o sininho pra ver notificações novas... Deixa o seu like aí pra fortalecer, galera... É muito importante aí... E 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 aí...